tá gravando fala galera seja muito bem-vindo no canal seja muito bem-vindo esse canal que a gente faz aqui todo dia para vocês antes de mais nada peço para você se inscrever se inscreva no canal gente é muito importante para a gente aqui né que traz crescimento do canal e mais moto chega aqui para gente tá isso que a gente quer para mostrar para vocês o intuito é o interesse de vocês né a decisão é de vocês de comprar e desse o like vai no botãozinho aqui clica no botão ativo sininho que é muito importante tá para a gente faça agora não deixe para depois e deixe o like não é que ajuda muito tá bom gente vai fazer seu seguro são inseguros mais de 25 anos no ramo de seguro tá trazendo o melhor para vocês nosso corretor nosso querido amigo santana vai aqui no link na descrição do vídeo que ele vai ter o melhor preço para você tá bom melhor preço fala que veio do canal que ainda tem desconto faça lá sua cotação com santana vai fazer seguro são inseguros gente fiz um teste interessante com a nossa volts evs que foi tentar rebocar um carro o cheiro e tivo que são quase uma tonelada e 400 kg quase uma tonelada e meia tá só uma tonelada 375 kg se eu não me engano bem pesadão tá ali onde ele tava tava plano era um trecho plano e o que me surpreendeu é que para mim sim poderia sim rebocar né pela potência da devs dava para puxar até por ser plano não teria problema nenhum relação ao a ao rebote o que me surpreendeu foi a sobra de potência e que realmente dá para ser feito dá para ser feito suponhamos que tem um carro aí esteja com problema e precisa puxar ele até um local seguro gente a evs puxa com facilidade tá que foi testado numa numa caminhonete né o porte ali é uma caminhonete um documento bem escrito caminhonete o automóvel é mole e até um caminhãozinho pequeno acho que dá para puxar cara ponto de amarração aqui que foi um ponto mais problemático para mim conseguir realmente fixar bem na moto não ter risco né de quebrar uma peça quebrar alguma coisa então eu usei quatro pontos né para dividir essa potência aí pelos quatro coloquei nas pedaleiras tá tem um suporte de baú mas eu ia ter que tirar o baú era mais um ponto né de ancoragem ser legal de apoio e quando eu me surpreendi quando eu amarrei no carro puxei ele de ré né para pegar também no ponto ali de ancoragem do carro de reboque que ele já tem uma caminhonete no tigo quando eu acelerei e fiquei impressionado com a facilidade que vc puxou a caminhonete gente foi assim impressionante impressionante que ele mostra mesmo que se tiver em algum local e precisar de um socorro imediato né tem que sair dali de qualquer jeito local perigoso tal se a gente tiver com a voz de vez é amarração direitinho puxar ela leva ela puxa e bem impressionado achei bem interessante e eu fiz até um short né deixar aí pra vocês o short como é que ficou achei que ficou bem legal deixar o link aqui também na descrição do vídeo da potência da nossa bolsa rbs na prática que a gente é como fala só um comprador comprei volto cbs usa aí no meu dia a dia e gosto de levar ao limite nossos veículos veículos elétricos e aí no caso a potência da volto cbs como é que ela se sai rebocando puxando uma caminhonete de quase uma tonelada e meia é parece brincadeira mas é isso aí mesmo fica aí fica aí com o short que eu fiz deixar link aqui na descrição do vídeo também fala galera vamos rebocar aqui um charitivo de 1.375 kg com a black hawk tá bom rebocar marrei vamos ver se puxa será que puxa embora estamos ali com a moto amarrada aqui no carro Marcelo aqui beleza Marcelo preparado carro desligado tá gente desligado ele vai usar só o freio de mão só o freio de mão beleza Marcelo e fechou embora E aí 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 e como eu falei usei aqui as pedaleiras como apoio para ficar aquela parte bem rígida né não tem uma estrutura boa as pedaleiras mesmo assim não confiei aí apenas em duas usei as quatro né que foi a do do garupa e também a do piloto aqui para dar uma resistência legal não é para dividir a ancoragem e não vai ficar esforço demais em nenhuma em um ponto apenas aí fiz a ancoragem fiz um videozinho para mostrar para vocês também como é que foi feito olha aí o vídeo então essa é a amarração que eu fiz aí aqui na minha pedaleira pedaleira do garupa e aqui quatro cordas um pouco fina mas as quatro as quatro juntas dá uma cordinha boa até para repocar em um automóvel que também e aqui tá uma emergência né até vai mas eu fiquei muito receio aqui do pneu a gente ainda não é o melhor a ser feito que tem perigo aqui do pneu tá bom poderia ser por aqui teria por cima alguma coisa assim tem ver se ferro aguenta mas aqui eu acho uma boa opção tá bom não é o ideal mas mas puxa se for precisar de algo de muita emergência bem devagarinho daria pode até colocar um tubo aqui pode né para deixar rígido o tubo por fora fica interessante mas foi isso foi feito a melhor opção aqui que eu achei as amarrações foi bem firme e deu para puxar fácil como eu falei no vídeo gente é bom deixar ressaltar aqui o problema que eu achei aqui né que é um problema se fosse puxar bem devagarinho até ia mas pode causar um problema é o pneu né a roda ali a a corda né ficou muito próximo ao pneu isso aí é um risco tá porque pode mesmo bem devagarinho né que é a situação aí de reboque coisa você vai puxar devagar você não vai colocar muita velocidade mesmo assim essa roda embolar ali cara vai vai ser um problema para tirar vai ser bem chato normalmente elas garram mesmo né garra ali no eixo fica bem difícil para tirar então a ideia que eu tive né se fosse realmente algo assim hiper mega necessário que não pode ser feito tá gente local fechado não sei você precisa tirar aquilo ali por causa até de risco né o risco maior e precisa ser usado dessa forma não tem outra forma porque mais uma vez tá primeiramente você tem que chamar o remoto óbvio mas precisar eu preciso tem que puxar puxa puxa então o que eu faria eu colocaria um tubo ali alguma coisa assim ou pensar em algo ali melhor talvez a suporte do baú mas é um ponto só cara eu não confio tá porque é muito peso para puxar é melhor vários pontos de ancoragem tá agora a idéia do vídeo aqui é mostrar que dá e que dá 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 ficou até muito fácil e me surpreendeu nessa potência porque ficou muito fácil puxei tanto na evs quanto com a baixi black house e as duas se mostraram incrível você vê que é o que é o motor elétrico na entrega de potência se fosse motor a combustão puxaria também mas você tem que ficar dando giro né aquela coisa toda elétrica só acelerar cara acelerou puxou fiquei impressionado o torque dele ea potência como é que puxa fácil muito legal e aí gente gostaram do vídeo mais uma vez peço para deixar seu like vai no botãozinho né se inscreva no canal ative o sininho também para ficar por dentro de tudo deixa seu like vão lá e ajuda muito a gente que tá criando conteúdo aqui no dia a dia desse o like desse o like desse o like também tá bom gente sempre um grande prazer estar aqui com vocês valeu fui até mais bom gente 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 Obrigado.